Obrigado, bom dia a todo mundo que está escutando. O som está bom, né? O som está vindo bem aí. Como a Regina comentou, eu sou médico psiquiatra, eu sou branco, eu sou cis, eu sou gay, eu tenho 41 anos. Não sei se tem alguém aí que precisa fazer uma audiodescrição, fazer rapidamente, né? Eu estou com uma camisa branca polo, eu tenho óculos mais azul, eu tenho uma barba que está ficando grisalha, umas entradinhas, sou relativamente loiro, eu acho que eu sou loiro, meu marido diz que não, meu marido diz que eu não sou loiro, mas eu digo que sou loiro e a gente fica nessa. Mas o que importa é a autoatribuição, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. E eu estou num cenário da varanda na minha casa, que meu marido também que construiu aqui, que é super bonitinho, com algumas plantas atrás, tá bom? Hoje eu vou falar um pouco sobre desenvolvimento de identidade de gênero orientação sexual, que é um tema polêmico, bastante polêmico. E aí eu queria pedir ajuda aí da Regina, porque quando eu começar a compartilhar, Regina, eu não vou ter acesso ao chat. E se alguém quiser fazer uma pergunta, fique tranquila, podem me interromper, podem me parar, porque eu vou... Sal, a gente está agrupando, porque é muita gente, então a gente agrupa e faz um bloco, blocos de questões. Perfeito, bom, está excelente. Então deixa eu começar a compartilhar, porque tem coisa aqui. Tudo bem? Tudo certinho com a tela, né? Então, gente, eu estava falando, né, que eu vou trabalhar um pouco esse tema aqui de desenvolvimento de identidade de gênero orientação sexual. E por que ele é polêmico? Primeiro porque nós não temos a resposta, não sabemos ainda, com total certeza, né, não temos, assim, a total elucidação de como que se dá a fisiologia da identidade de gênero, da orientação sexual, e se é que a gente pode usar esse termo fisiologia, né, desses construtos, que são construtos sexuais, para ajudar a gente aí, né, tem alguém com um áudio aberto, não sei se... Acho que estão fazendo um café. Olha que delícia. Então, vamos falar um pouquinho disso? Para começar, eu vou trazer um conceito, né, de identidade de gênero, eu sei que vocês já tiveram isso, mas qual que é o conceito final, né? A convicção da pessoa de se identificar, de se reconhecer em relação ao seu gênero, tá? Ou seja, cada pessoa se identifica, se reconhece e tem uma convicção. Nesse sentido, é o que a gente vai chamar de identidade de gênero, tá bom? É esse grau de congruência com o gênero designado ao nascimento. Ou seja, a gente nasce, as pessoas olham para a nossa genitália, e por conta da nossa genitália, elas designam um gênero. Opa, é menino. Opa, é menina. E aí, se você concorda, se você se identifica, se você está, né, de alguma forma identificado com esse gênero designado, você é uma pessoa cis. Se você não está identificado com esse gênero designado, você é uma pessoa trans. Ela é autorreferida. Ou seja, cada um, cada uma, cada ume, vai olhar, vai identificar, e vai ver o que faz mais sentido para si. Mas esse é um processo completamente social, ou ambiental, ou psíquico. Tem algum fator biológico aí? É isso que eu vou discutir um pouco hoje, tá? Porque a gente sabe que identidade de gênero não tem relação com a orientação sexual, que é a atração que a gente estabelece, ou não, por parcerias, né? E também não tem relação com a expressão de gênero, que é como a gente coloca para fora, como que a gente quer se expressar e se mostrar para o mundo em relação ao gênero. Porque, no final das contas, o mundo gênerificou tudo. Então, qualquer coisa que você faz vai ser lida também com essa lente relacionada a gênero, né? Então, a gente gênerificou cores, a gente gênerificou roupas, gênerificou objetos, objetos que são mais de determinadas características que a gente considera mais femininos, outros mais masculinos. A gente gênerificou comportamentos de jeito de funcionar. A gente gênerificou lugares no mundo onde as pessoas podem entrar ou não. Em geral, gênero também, né? Tem relação com a estrutura de poder. Então, a gente vai falar de tudo isso, tá? Eu sei que já foi discutido, né? A Regina já falou bastante disso nas outras aulas e outros professores e professoras. Mas eu vou dar uma salentada, porque a ideia de trazer um pouco de desenvolvimento é a gente responder um pouco ou tentar responder um pouco a uma questão bem atual, que é o que está acontecendo hoje, né? Qual que é o contexto onde eu estou falando para vocês hoje no dia 2, 5 de junho de 2023? Gente, tem um monte de projetos de lei anti-trans no mundo, no Brasil. Pessoas dizendo que pessoas trans são pessoas que de alguma forma sofreram algum tipo de abuso na infância ou sofreram experiências traumáticas ou cujos pais não souberam cuidar, não souberam tratar, não souberam olhar, não acolheram ou acolheram demais, geralmente a mãe, a mãe ela foi muito próxima e ela deixou a criança confusa ou a Pabllo Vittar, a Pabllo Vittar está aí para confundir toda a cabeça de toda a humanidade e que transformou todo mundo em trans. as pessoas vão falando e vão trazendo discursos e eu acho que a gente precisa também, pelo menos o pessoal que tem algum contato com a ciência, compreender o que a gente tem estudado e o que a gente tem de evidência para tentar dar algumas respostas. Por que a gente tem que estudar um pouco sobre identidade de gênero e orientação sexual e entender como que se dá o desenvolvimento? primeiro para trazer um conhecimento científico, para não ficar nesse diz que me diz que, para não ficar nos dogmas que em geral são religiosos que vão falar bastante sobre sexualidade e gênero e vão construir uma ideia que é heterocisnormativa em geral. Existem várias religiões, existem várias diversidades nesse sentido, inclusive sincretismo, inclusive diversidades de interpretação dentro da religião, mas a gente sabe que muitas pessoas elas se postam, se debruçam e se apoiam em alguns dogmas religiosos para destilar o seu preconceito. Então, é importante trazer o que a gente está construindo como ciência e aí também cabe uma discussão de quem é que está construindo ciência, qual que é o lugar dessa pesquisadora, desse pesquisador, o lugar de fala dessa pesquisadora, por que está se estudando isso e o que a gente faz com isso? Então, assim, a gente precisa buscar compreender o comportamento humano da nossa diversidade. A gente estuda, sou médico, a gente estuda, a gente sabe em níveis moleculares como é que funcionam diversos processos dentro do organismo. A gente entende já também um aspecto um pouco mais profundo depois dos estudos de Freud, Melanie Klein, vários outros psicanalistas, preciado, que vem quebrar um pouco e outros filósofos que vem quebrar um pouco essa própria ideia heteronormativa da psicanálise, a gente começa a aprofundar o próprio conhecimento do que a gente entende por gênero, o que a gente entende por ser e estar no mundo, o que é identidade, o que é personalidade. E jamais com a intenção de modificá-la de alguma forma. quando a gente vai estudar a identidade de gênero e orientação sexual, então vamos descobrir se tem uma área no cérebro que faz a pessoa querer ser gay, querer ser lésbica, aí a gente pode dar um remédio tal para fazer a pessoa deixar de ser gay. A questão é por que você faria isso? Qual que é a justificativa ética para se fazer isso, visto que a lei absoluta da humanidade é a diversidade. então reduzir diversidade de alguma forma implica em eugenia, na verdade. Então a tentativa de manipulação dos seus fatores como objetivo de eugenia é antiética e criminosa. E é mais um argumento de que identidade de gênero e orientação sexual não são uma escolha e sim uma expressão da diversidade. Muitas pessoas LGBT vão dizer nunca tive escolha. Mas será que não? Onde será que existe escolha? Onde será que não existe escolha? Vou tentar responder até aqui, vou tentar responder nessa hora e meia essas perguntas com o que a gente tem de evidências hoje que daqui a pouco inclusive podem ser todas atualizadas com outras evidências porque a ciência é assim. A gente tem que estar sempre na dúvida mas sempre a gente tentando chegar mais perto do que é, da verdade, do fato. então vamos começar com o desenvolvimento da identidade de gênero. Gente, a gente, vocês já devem ter escutado que a identidade de gênero é bio, psico, social. Ou seja, existem fatores biológicos, existem fatores psicológicos, existem fatores sociais e culturais relacionados à identidade de gênero. Mas, Salmo, como assim? Fator biológico? Então, eu me identificar com um homem, com uma mulher, com uma mulher cis, com a opção não binária tem fator biológico que não faz o menor sentido para mim visto que gênero é completamente construído na sociedade. Gênero é uma construção, uma ideia de se olhar para o mundo e gênerificar o mundo. Como é que isso se dá? Vamos nessa. Vamos começar com aspectos psicossociais. Você sabe que todo ser humano resulta da interatividade de diversos marcadores. Então, religião, raça, etnia, nível socioeconômico, geração, educação. Então, existem diversos marcadores sociais que vão constituindo a nossa experiência no mundo. Ser homem, ser mulher, outros gêneros em cada sociedade, em cada cultura, em cada época é diferente. E o ambiente interfere no papel, na expressão de gênero também. A gente tem aí termos de expressão de gênero, o que é gênero também muda. O que é construído em termos de gênero muda? Por exemplo, vamos lá, brinco, todo mundo usa esse exemplo, brincos em pessoas consideradas que se consideram homens. Até 50 anos atrás, homens não usavam brincos, depois começaram a usar. Mas aí tinham determinadas regras onde você podia usar brinco de determinadas formas para você não ser menos masculino ou para continuar masculino e não ficar feminino. Ah, mas essas regras todas a gente quebrou, será que se você usar um brinco de pérolas hoje, em 2023, o brinco de pérolas ainda tem um, ainda está no lugar completamente feminino. Por quê? Porque a gente encontra poucos homens usando brinco de pérolas hoje. Lança moda, né? Se a gente começa a ver vários homens usando brinco de pérolas, o brinco de pérolas deixa de ser tão feminino. E aí a gente começa a entender também os lugares onde as pessoas podem ocupar. E aí tinham profissões, profissão policial, bombeiro, médico, advogado, são profissões masculinas. Quem disse? De onde veio isso? Será que masculino porque sempre foi masculino porque as mulheres não podiam trabalhar? Não podiam ter profissões? E aí, se foi sempre essas profissões como masculinas? Hoje a gente já vê a medicina não mais como masculina. A grande maioria das pessoas que ingressam nas faculdades de medicina se referem mulheres. E a própria profissão foi ganhando um outro olhar. A gente já não enxerga mais medicina como masculina, mas continua enxergando algumas outras profissões como masculinas. Então, isso tudo tem relação com alguns aspectos psicossociais, né? E feminino e masculino são classificações de um mundo social, são usados na identificação de atividades, lugares, objetos, profissões e podem mudar com o tempo. E aí que tá. A identificação da identidade de gênero na infância vai levar a uma busca de padronização desse comportamento. Então, as pessoas começam a ser expostas a estereótipos de gênero desde a infância, desde um, dois, três, seis meses de idade, um mês de idade, dentro do útero. E aí, em geral, quais são os estereótipos? Homens são entendidos como mais agressivos, têm um espírito de aventura, mais grosseiros, podem ser mais cruéis e trabalham. Mulheres são mais compreensivas, delicadas, generosas e cuidam da casa. Gente, eu não tô falando que isso é certo ou errado, tá? Eu tô falando, na verdade, que é muito errado. E a linguagem, a própria linguagem é muito binária. E aí, quando a gente vai estudar a linguagem, a gente vai entender que dentro do português a gente tem muita dificuldade de compreender a não-binaridade porque a própria linguagem é muito binária. Existem outros idiomas em que as pessoas, elas, existe a possibilidade da não-binaridade de uma forma mais constituída, mais aberta. E aí, as pessoas têm mais facilidade de compreender identidades não-binárias do que nós, brasileiros. Brasileiros têm muita dificuldade de compreender a não-binaridade porque tem relação com linguagem também. quais são os aspectos psicológicos, gente? A gente tem, dentro do que vai constituir a gente para falar eu sou homem, sou mulher, diversos processos que vão fazendo com que a gente chegue lá, vamos dizer assim, comece a dizer isso. Tem o nosso esquema corporal, a nossa relação com o nosso corpo, a própria experiência do corpo e da socialização com ele, a ação, emoções, sentimentos, prazer, as nossas crenças, o resultado das nossas experiências, a aquisição de conhecimentos. Isso tudo vai gerando pensamentos, fantasias, atitudes, tendências. E aí, é claro, todo mundo sabe disso, mas a gente esquece disso muitas vezes, a gente sente de forma diferente uns dos outros, a gente percebe o mundo de forma diferente uns dos outros, a gente interpreta o mundo de forma diferente uns dos outros. E aí, a questão é, o que se sente? o que se tem? O que se quer? O que se é? Nesse processo, qualquer pessoa que está assistindo, seja adolescente, criança, não acho que tem criança assistindo, mas seja criança, adolescente, adulto, idoso, qualquer idade, pode olhar e falar, poxa, por que eu me identifico como homem, como mulher, como... alguém quis falar alguma coisa? Não? Por que que, então, por que que eu vou me identificar dessa forma? Opa! Saulo, eu vou silenciar todo, você religa o seu microfone, peraí. Pode deixar. prontinho, deixa eu voltar aqui. vocês estão vendo aqui a tela, né? Quer aproveitar? Alguém quer fazer alguma pergunta? Até aqui? Tá tudo bem? Peraí, vocês estão me ouvindo? Regina? Tá tudo bem, pode chamar. Tá bom, vocês estão vendo a minha tela, né? Tá bom, deixa eu voltar aqui. Tá bom, E aí, gente, entra também um outro ponto que tem relação com tudo que a gente está falando, que é, qual que é o próprio conceito de homem e mulher? Vou até fechar aqui, parar de compartilhar um pouco pra olhar pra vocês. Qual que é o conceito de homem e mulher que a gente tem? Esse conceito, ele é universal, tá? Em todas as culturas, existem homens e mulheres? Tem gente que fala assim, ah, mas essa história de não binário, né? É tão novo, é tão novo essa história de não binário, agora os adolescentes estão virando não binários. Na minha época, não tinha não binários, né? Não sei o que é não binário. Porque sempre existia homem e mulher, né? E uma vez também, eu já escutei de deputado na Cibela, na Cibela de São Paulo, falar assim, desculpa, doutor, mas quem tem pinta é homem, quem tem vagina é mulher, esse resto aí é ideologia de gênero, esse resto aí não existe, né? Ok, então vamos discutir biologia? Opa, quem tem pinta é homem, quem tem vagina é mulher, então, quem tem pinta e vagina é o quê? Já, 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 já desbariatei nesse deputado, porque o deputado tinha esquecido, né? De que existem pessoas com pênis e vulva, existem pessoas com outras, com diversidades de corpos, né? Que a gente chama de intersexo. e essas pessoas, elas vão também se identificar em relação a algum gênero. Como que isso se constitui? Como é que isso se dá? Quando a gente vai falar desses aspectos, quando a gente vai pensar em aspectos socioculturais, gente, a própria noção do que é mulher também é uma ideia bem ocidental. A gente tem uma construção ocidental do que é mulher. E aí, Oyeron, que é o Yeyumi, escreveu nesse livro, interessantíssimo, gente. Ela vai criticar o sentido ocidental do que se entende por mulher, inclusive, e aí vai tentar construir um sentido africano para esses discursos ocidentais de gênero. Vou tentar trazer aqui alguns, algum resumo, tá? De coisas importantes desse livro. Ela tá falando que noções ocidentais que se impuseram como chave explicativa única para o exame de práticas culturais diversas. Então, a gente, enquanto ocidentalizado, o processo de colonização e o processo de escravização, de subjugação de alguns outros povos, claro que traz uma cultura, impõe a cultura e tem o olhar da cultura. E aí, historiadores vão olhar para a história da África com esse olhar também dessa cultura. E aí vem o processo de invenção de tradições generificadas, algo que era inexistente na Yorubalândia, antes do contato com o Ocidente. Yorubalândia, a gente, são vários países na África, incluindo Ingéria, incluindo Sudão. Então, tem alguns lugares lá que são Yorubalândia, mas tem um dialeto de Yorubá, né? E a oralitura, que é um, ao invés de serem tradições por escrito, são tradições orais. E a própria Yorubalândia que vai trazer, que eles não têm uma cosmovisão. A gente faz mais sentido falar de cosmo-percepção desses povos, porque eles estão menos, eles se apoiam menos no olhar para o mundo, no olhar, olha só, na visão, e vão se apoiar mais na escuta, porque eles são mais, uma tradição mais oral, né? De fala da história. E aí vai dizer que corpos físicos são sempre corpos sociais. E que o bio, ele é sempre, tem sempre uma lógica, o biológico, ele tem sempre uma lógica que é uma lógica social. E a divisão do trabalho, a vinculação do exercício do poder ao rei, ao homem, é prova de um esforço colonial de categorização também. O que acontece aqui, né? O acesso ao poder, exercício de autoridade e adesão e ocupações derivadas da linhagem, era regulado internamente pela idade, não pelo sexo. Aqui, o Yerouk está trazendo que nesse espaço, na Yorubalândia, não existia ou não era tão importante a divisão de sexos, de gêneros, para estruturar a sociedade. Então, a estruturação da sociedade era muito mais construída através de uma divisão por idade do que divisão por gênero. Trazer um exemplo, o historiador, ele vai olhar para algumas estátuas, né? Dessa época, lá no Yorubá, e ele vai falar assim, ah, essas estátuas que têm o cabelo longo são, obviamente, as meninas. As estátuas com cabelinho curto são os meninos. Mas isso faz menor sentido, porque quem usava cabelo longo eram os sacerdotes, tanto homens como mulheres, e que cortavam o cabelo eram as pessoas que lutavam, guerreiros, tanto homens como mulheres, como outros gêneros. Então, veja, o olhar desse historiador que vai falar, ah, tá, então, olha só, o pessoal que está com o cabelo cortado, eles estão, né, lutando, ou seja, os homens lutavam. O pessoal que reza, eles têm o cabelo longo, então as mulheres que rezam. E esse olhar de um historiador do Ocidente para uma história, né, e para um povo africano, e ela resolve desconstruir-se nesse livro. Gente, é importantíssimo ler, tá, porque isso, a gente começa até a questionar o que que é, né, o próprio conceito que vai sendo construído, o que é homem, o que é mulher. Na teoria queer, né, tem Judith Butler, mas tem vários outros e outras, e outros autoras, que vai trazer o quê? Butler vai trazer que o gênero é construído a partir da repetição de atos estilizados, associados ao que é considerado masculino ou feminino, constituindo uma performance de gênero. E aí, não seria apreendido conscientemente, mas vivenciado, praticado. Vai questionar essas identidades binárias e a heteronormatividade, e vai trazer esse estudo de mecanismos históricos e culturais que produzem as identidades patologizadas, intervendo o foco da análise do indivíduo para as estruturas sociais. Invertendo, perdão. Então, inverte, ao invés de olhar para o indivíduo e os desvios desse indivíduo, vamos olhar para a estrutura social que constrói uma sociedade em que existe o certo e existe o errado. Existe o lugar e os jeitos de ser e os outros jeitos de ser. Então, para aquela pessoa que chegou e falou, deixa eu fechar de novo aqui, aquela pessoa que chegou e falou, ah, mas não existe, não existe. O Bruno está sentado sem encheio. Pessoal, olha o microfone. Eu vou desligar de novo todo mundo. Volta aí, peraí. Pronto. Foi? Posso ir? Pronto. Saulo, liga de novo. Prontinho. Bom dia, pessoal. Gente, essa pessoa que fala assim, na minha época não existiam pessoas não binárias. Ah, na minha época não tinha pessoas não binárias. são histórias de adolescente atual, de adolescentes que antes eram emo, aí descansaram de ser emo, agora eles querem ser não binários, né? Aí eu pergunto assim, gente, a sua época é 1490? Quando o Cristóvão Colombo chegou lá nos povos ameríndios, na América do Norte, e deve ter ficado pasmo, né? Quando ele descobriu que muitos dos povos, os povos mojave, nadirro, navarro, eles tinham pelo menos três gêneros, homens, mulheres e two spirits, né? Que é um gênero com dois espíritos, pessoas não binárias. A sua época, pra você que fala, pensa isso, né? A sua época é, sei lá, 300 depois de Cristo, 200 depois de Cristo, onde a gente já tem algumas, alguns indícios das rígeras na Índia, né? Essa época é, sei lá, quando já existiam indícios das Cató em Natalândia, a gente tem diversas identidades não binárias no mundo e que são muito anteriores aos emos de 1980, 70, 80, 90, né? Afinal, identidade de gênero é a forma como as pessoas aqui, alguns exemplos, mojave de espírito, as rígeras de sadim na Índia, Bangladesh, Bornexas, Albânia, Croácia, Kosovo e vários outros países, as muxes no México, né? Então, a gente tem inúmeras identidades, as travestis que muitas vezes podem ser consideradas não binárias ou binárias, podem se considerar não binárias ou binárias. Eu escutei, gente, de uma travesti recentemente uma frase bem interessante, né? A travesti é a mulher trans pública, né? É uma mulher trans pública, é uma mulher trans que se mostra para a sociedade, né? Como trans. Então, é uma trans publicizada, né? Que não vai se esconder, não que as mulheres trans se escondam, mas, essa é uma travesti falando, né? Que não vai se esconder através da mulheridade. a travesti ela impõe e coloca com mais ênfase a sua travestilidade, mostra a travestilidade para o mundo. Enfim, mas, Sal, tudo bem. Ok, você falou de vários aspectos sociais, culturais, a construção de gênero, já estou bem satisfeito que já sei que gênero é uma construção social. Ok, gênero é uma construção social, mas, a partir de 1990, 2000, a gente começou a encontrar cada vez mais evidências de alguns fatores que a gente vai chamar de biológicos ou corporais que podem ter relação com a identidade de gênero. E aí, fica a questão de como que a gente vai integrar isso e se esses estudos são úteis ou não. Então, vamos dar uma olhadinha em quais estudos e do que que eu estou falando para eu trazer esse ponto de aspectos biológicos. A gente tem estudos fatores genéticos, fatores cerebrais e fatores hormonais. Quando eu falo hormonais, é sempre hormonais dentro do útero, tá? Entre o terínios. Então, vamos começar com uma questão. A gente, durante a fase embrionária, a gente está lá dentro da barriga do pai e da mãe, a gente está no primeiro trimestre se dá a determinação do sexo genital. Então, forma o sexo genital. Pênis, vulva, ou pênis e vulva ou outras genitálias. Então, a genitália vai se formar nesse primeiro trimestre, tá bom? Já no segundo trimestre da gestação, a gente vai ter a diferenciação sexual cerebral, que vai sofrer influência genética e hormonal desse próprio feto e também do ambiente hormonal externo, tá? Da pessoa que está gestando. Então, os dois processos podem ocorrer de formas independentes. A diferenciação sexual cerebral e o sexo genital e outros sexos, tá? Então, eu estou usando aqui sexo cromossômico, sexo genital, sexo gonadal, tá? Sexo biológico e uma somatória de sexos. Esse slide, eu não vou ler ele todo, mas é só para mostrar para vocês que existem diferenças entre cérebros que a gente considera masculinos e cérebros que a gente considera femininos. Então, a gente tem aqui várias diferenças. Por que eu estou falando considera? Por que eu estou usando aspas aqui? Porque a gente considerar o cérebro masculino e feminino não faz o menor sentido, tá, gente? O que a gente tem é diferenças de volumes. Só que a gente vai olhar para isso aqui tudo e a gente vai enxergar essas diferenças todas com maior frequência nas pessoas que a gente considera do sexo masculino, tá? Mesma coisa para as, né, as diferenças, a diferenciação que a gente vai encontrar com maior frequência nas pessoas que a gente considera do sexo feminino. Por que eu estou dizendo tanto considera? Porque é uma convenção social, uma convenção, né, não só social, mas também científica, a gente considerar determinadas características juntas no corpo de sexo masculino. Detentadas características juntas no corpo, sexo feminino. E outras características juntas no corpo, intersexo. Então, só existem cérebros masculinos e femininos? Não, gente. Também existem cérebros outros, intermediários, tá, entre o que a gente vai achar com maior frequência masculino e feminino. Então, cérebros também não são binários, esqueçam isso, tá bom? Quais são esses fatores hormonais intrauterinos? Ó, os testículos produzem testosterona, os ovários produzem estradiol. A testosterona, tá, quando ela vai para o cérebro, ela não tem efeito masculinizador, ou seja, ela não vai produzir esses efeitos todos que eu tô mostrando aqui. Quem vai ter esse efeito masculinizador no cérebro é o estradiol. Hã? Não entendi. Como assim? A testosterona dentro do sistema nervoso central sofre a ação de uma enzima que se chama aromatase. Nossa, agora tá falando de mediquês mesmo, né? Mas vem comigo que vocês vão pegar, ó. A testosterona produzida pelo testículo dentro do cérebro aumenta o estradiol dentro do cérebro e masculiniza esse cérebro. Eu gosto de falar disso, essas coisas, porque a gente tende a ser muito binarizante, inclusive quando a gente olha pra biologia, né? Então, ah, não, a testosterona é o hormônio masculino, o estradiol é o hormônio feminino. Quem disse, né? Dentro do cérebro, o estradiol é o hormônio masculino e a testosterona é o hormônio feminino ou não faz grandes efeitos no cérebro, né? Então, assim, não faz sentido a gente ficar repetindo algumas coisas, por exemplo, testosterona é masculino, estradiol é feminino. Dependendo do lugar, tem efeitos diferentes, tá bom? Se a pessoa não tem testículo, ela não tem tanta testosterona, né? E o cérebro vai se femininizar. Esse slidezinho, eu que fiz, desculpem pelo, por essas imagens meio toscas de paintbrush, mas é pra tentar mostrar o que eu acabei de falar. a pessoa tem testículo, ela produz testosterona. A testosterona, ela é pequenininha, ela entra, né, no cérebro, na barreira lá, tem várias barreiras pra poder entrar, ela entra. E aí, com a ação da aromatase, ela vira estrógeno, estradiol, dentro do cérebro. E esse estradiol vai se ligar ao receptor de estradiol, ER receptor, tá? A própria testosterona também vai entrar e vai se ligar ao receptor de andrógenos, tá bom? De testosterona. O estradiol que tem aqui fora, porque a testosterona também vira estradiol aqui fora, ela se junta com uma proteína grandona e ele não entra. Quem tem ovário produz bastante estradiol e aí junta com a proteína e não entra, tá vendo, ó? E o cérebro, ele não sofre essa ação da testosterona nem do estradiol e aí vai femininizar. Outro ponto importante, ou seja, tá? Se você não colocar nada externo, olha só, se você não põe nada externo ao cérebro e deixa ele sozinho, quietinho, ele vai pro molde dele, que é feminino, tá? Interessante também pensar nessas questões, né? E fatores genéticos, gente? Eles vão ser codificados como sonos sexuais, então eles vão agir antes do início da ação hormonal. e eles também determinam a diferenciação sexual cerebral. A gente tem estudos de gêmeos que vai tentar trazer, estudos de gêmeos são estudos bem considerados padrão ouro, tá? Pra gente ver se tem algo genético ou não. Então, se tem algo que a gente vai considerar genético, quando a gente pensa em gêmeos, eles têm que ter maior frequência disso, né? Então, sei lá, será que questões a pessoa ser cis ou a pessoa ser trans tem algum fator genético? Então, foram estudar isso. 39,1% encontraram de concordância em gêmeo monozigótico e nenhuma concordância nos gêmeos desigóticos. Monozigóticos, gente, são os gêmeos idênticos, são aqueles gêmeos que são iguais, ou seja, eles têm a mesma genética. E esses gêmeos têm muito maior concordância, tá bom? quando eu estou falando dessa concordância, ou seja, quando um é trans, existe uma outra, uma grande chance, uma maior chance do outro também ser trans, tá bom? Quando um é cis, também existe uma grande chance do outro ser cis, eu não estou falando aqui da genética da transexualidade, eu estou falando da genética da identidade de gênero, então a gente não está estudando só trans, a gente está estudando também cis, tá bom? Importante se alentar isso, né? Porque as pessoas trans sempre foram colocadas aí como um objeto, vamos tentar descobrir porque as pessoas são trans. E isso já é um problema em pesquisa, tá? Porque é sempre o olhar cis sobre a pessoa trans dentro desse fator, a gente precisa problematizar isso. E ratos, gente, já tem um monte de genes identificados também, e humanos, tem vários polimofios genéticos que têm uma associação com a identidade de gênero trans e cis, veja só, um monte. Então a gente tem aqui estudos que mostram existem fatores genéticos. Estudos que vão mostrar, então, a interação de ação de hormônios com genes. Olha só. Existem, por exemplo, genes e hormônios que vão fazer uma diferença aqui, né, que vão olhar para a funcionalidade. Então, em relação à atividade cerebral, funcionamento visoespacial, a resposta neural, a gente tem diferenças quando a gente pensa em cérebros masculinos, cérebros femininos, em termos de quais áreas são mais dominantes, né, hemisfério esquerdo, hemisfério direito, qual que é mais dominante, existem diferenças. Ah, isso significa que uma é melhor que a outra? Não. Isso já é a sua cultura querendo trazer opressão no olhar sobre diferenças corporais, tá bom? Não faz o menor sentido, né? Mulheres trans, quando cheiram fenormônios masculinos, tem um aumento de atividade hipotalânica e há uma estimulação erótica também com a ativação do tálamo, amígdala e córtex. E são reações semelhantes às mulheres cis. Mas, Saulo, será que elas não têm isso porque elas usam hormônios? Hormônios femininos? E aí o cérebro vai funcionar semelhante à mulher cis? Não, pessoal, esses estudos são feitos com pessoas que não usam hormônios. Esses estudos são feitos com adolescentes. Esses estudos, inclusive, a gente já descobriu que usar hormônios na fase adulta, né? Ou com 16 anos, não altera ou não vai modificar identidade de gênero. A pessoa já é. Antigamente, se acreditava isso. Por isso que tentavam fazer a pessoa deixar de ser trans, né? Usando hormônios. Ah, então, se você acha que você é uma mulher, você tá precisando de mais hormônio masculino, né? Você tá achando que é mulher, então vamos dar mais testosterona. Funcionou? Não. Não funciona, tá? Então, não faz o menor sentido, gente, usar hormônio fora do... Qualquer hormônio não vai modificar a identidade de gênero. Terapia gênica não modifica a identidade de gênero. Nada modifica a identidade de gênero, porque isso tem relação muitas vezes com algo que foi muito anterior, tá? E a própria pessoa pode olhar para a identidade de gênero e pensar, tá, faz mais sentido determinado gênero. Mas é a própria pessoa, né? Quando a gente pensa em fatores cerebrais, olha só, um estudo com 803 voluntários trans, que avaliaram três partes da estrutura cerebral de pessoas trans antes da hormonização. Massa cinzenta, área de superfície cortical, espessura cortical. O que que esse estudo concluiu? As pessoas trans têm os seus próprios fenótipos neurobiológicos. O cérebro de pessoas trans diferem significativamente dos de pessoas cis com respeito a volumes, áreas superficiais, subcorticais, mas não em relação à espessura cortical. Gente, esse papo de falar, ah, não, uma mulher trans tem um cérebro feminino num corpo masculino, ele já tá um pouco ultrapassado, porque a gente tá falando aí de diferenças entre cérebros que também não são nem masculinos ou femininos ou considerados masculinos e femininos. A gente tá falando de cérebros que têm os seus próprios fenótipos neurobiológicos, ou seja, são cérebros com determinadas alguns fatores que a gente pode considerar masculinos ou outros fatores que a gente considera femininos. Então, a gente tá falando de cérebros trans, a gente tá falando de cérebros cis. Uma vez, eu vou dar até uma pausada aqui pra ler pra vocês, não sei se eu tô muito complicando muito o que eu tô falando, mas eu vou explicar isso tudo, gente. Uma vez eu tô escutando uma pessoa trans, em geral, eu tô tentando lembrar quem é que falou isso? A Larissa. A Larissa já é no cara, gente, é uma biomédica trans, e ela fala assim, não faz o menor sentido a gente pensar numa mulher trans como uma, sei lá, um corpo de homem que se entende como mulher. Porque mesmo essa mulher trans que tá usando hormônio, ela tem um corpo que não vai funcionar da mesma forma que uma mulher cis. Ela tem um corpo trans. E aí, a gente tem que pensar que esse corpo trans demanda cuidados diferentes de um corpo cis. A gente tem que parar de querer enxergar o corpo trans como um corpo cis. É uma outra lógica. E requer cuidados, e requer saúde, e requer medicina, e requer estudos. Mas dentro da lógica trans, não dentro da lógica cis. É isso que eu tô tentando trazer pra vocês, até em termos de estudos biológicos, de fatores biológicos, gente. Cérebros são diferentes. Mas o seu cérebro significa que você vai se identificar porque o seu cérebro mandou? Calma, calma. Você deve estar bem bravo se você tá pensando isso. Deve estar com raiva de mim. Já vou chegar lá. Deixa eu segurar. Só mais um pouquinho. Porque eu já vou chegar lá numa tentativa de juntar tudo. Então, como que a gente conclui, gente? A identidade de gênero tá atribuída. Quando eu vou pensar, existe uma analogia que eu venho fazendo que vem fazendo mais sentido, assim. Veja se Regina se faz sentido pra você também. Tô falando Regina porque tô vendo você aí. Identidade de gênero não é só biológico, porque não faz sentido alguma coisa determinar como a gente se identifica em relação ao que é cultural. Porque, afinal, o gênero é construído na sociedade. E é cultural. Mas também a gente já tem muitos elementos pra gente dizer que a gente tratar uma criança como um menino a vida toda não vai fazer essa criança ser um menino. Se a gente tratar a criança como um menino a vida toda, não vai fazer essa criança ser menina. E também não existiram pessoas não binárias. E pessoas não binárias não são não binárias porque tiveram acesso, sei lá, a Paula Vitara ou Drag Queens ou outras pessoas não binárias. e que isso não influencia numa pessoa se dizer se dizer homem se dizer mulher. Então, como que a gente junta todos esses fatores? Pensando, quando a gente estuda a personalidade em psiquiatria, a gente entende que personalidade, que a maneira como a gente é no mundo, a maneira como a gente enxerga e se percebe no mundo e o nosso funcionamento no mundo, ele tem aspectos que tem relação com o temperamento e que já vem com a gente. Então, a gente vê temperamento de bebê, bebezinho, mais irritadinhos, bebezinhos mais calmos, bebezinhos que são mais reativos, menos reativos. E a gente tem temperamentos, inclusive, gente, a gente vê temperamentos em animais, a gente vê temperamentos em bichos, bichinhos e muitos irritadinhos, mais bravos, tendem a ter uma ninhada também mais irritadinha mais brava. Então, a gente tem temperamento e um jeito de ser que tem uma relação com fatores genéticos, fatores cerebrais e a gente também tem o caráter que vai sendo moldado, vai sendo construído e isso junta e a gente forma a nossa personalidade. A identidade de gênero é um outro aspecto de como a gente pode se enxergar, um outro aspecto em relação à personalidade. Então, também tem relação com fatores que vêm com a gente e fatores que a gente vai olhando para o mundo e vai vendo. Então, é como se a gente viesse com um grande álbum de figurinhas e esse álbum de figurinhas não tem figurinha nenhuma, mas cada um tem o seu álbum e esse álbum é a nossa capacidade de assimilação do que a gente está vendo, nossa capacidade de percepção do mundo. a gente percebe o mundo de formas diferentes. Isso tudo tem relações com as nossas capacidades de enxergar, de estruturação até do cérebro, como que ele interpreta, como que a gente enxerga o mundo e percebe o mundo e olha para isso. Então, isso tudo é esse álbum de figurinhas sem figurinha nenhuma. E aí, a gente começa a ter acesso às figurinhas que as pessoas vão colocando primeiro tentando colar, né? Nossos pais vão colando na gente um monte de figurinha e aí tem algumas que colam, ó, você gosta de chocolate, aí eu vou lá experimento chocolate, eu gosto de chocolate. Colei lá, beleza. Ah, você gosta de brócolis? Não, não gosto. Ah, não, você gosta sim. Não, não gosto, não gosto de brócolis, não cabe, não cabe nesse meu álbum. E também elementos relacionados a gênero que a gente vai aprendendo o que é de homem, o que é de mulher, o que é coisa de homem e de mulher. As pessoas vão colando nesse álbum e aí tem coisas, gente, que colam e tem coisas que não colam. Tem álbum que não aceita determinadas coisas. Você quer colocar o vestidinho na criança, ela não quer aquele vestidinho, porque ela está dizendo não faz sentido para mim. Ela está lá feliz e está colando mais é olhar para todas as princesas da Disney ou então olhar para os carrinhos e olhar para coisas de outros tipos de objetos. E ela não quer ficar lá brincando de boneca, ela quer andar de skate, não faz sentido para ela isso. E aí, depois de tudo coladinho, um monte de elementos colados, a pessoa olha para esse álbum e aí também tem fatores psicológicos para você interpretar você mesmo nesse sentido e você vai dar um nome para isso. Mas é um processo consciente? Não, não é um processo consciente. Tem algo que é consciente quando a gente está mais adulto, mas tem algo que não é consciente, porque a gente também vai repetindo muitas vezes o que falam da gente. então uma criança ela pode ir repetindo sou menino porque falaram que é menino, mas em algum momento pode não fazer nenhum sentido isso daqui e ela pode dizer não sou menino e reivindicar uma outra identidade de gênero. Faz sentido então, gente, esse álbum seria algo que já veio com a gente e todos os restos que vão ser colados nesse álbum e a gente vai olhar e que vai nos constituir porque o álbum é a gente com o que tem do mundo, nós somos pessoas em relação o olhar para esse álbum inteiro e a nossa interpretação dele é o que a gente vai fechar e entender com esse construto identidade de gênero. Ou seja, vou voltar aqui a bandeira de compartilhamento, identidade de gênero é autoatribuída. O desenvolvimento da identidade de gênero não é um processo linear podendo se constituir de forma consistente ou de forma fluida rígida, flexível, sendo ressignificada ao decorrer da vida. Ah, não, eu sou muito macho. Ah, não preciso ser tão macho. Posso ser homem. Ah, mas eu sou um homem tóxico. Não, não sou homem tóxico. Ah, sou mulher mulher bela, recatada e do lar. Veja só. A gente já escutou isso também, infelizmente, na história do Brasil. Mulheres que quebram, que vão desconstruindo com isso. O que é ser mulher? O que é ser homem para cada pessoa? cada pessoa nasceria, portanto, com um aparato biológico sob o qual experiências vividas do mundo externo podem ser assimiladas, tornando-se mais ou menos significativas para a construção identitária. como se a gente tivesse com esse álbum de figurinhas cujas experiências e figurinhas que vão ser nos apresentadas podem fazer maior ou menor sentido ser assimiladas ou não e isso vai ser significativo ou não para a nossa construção identitária. Erin Saft traz um conceito que eu gosto bastante, uma psicanalista winnicottiana que escreveu em 2009 esse conceito de criatividade de gênero, que se refere à criação única de cada indivíduo de um self de gênero que integra o corpo, o cérebro, a mente e a psique e que, por sua vez, é influenciado pela socialização e cultura para estabelecer o seu gênero autêntico, identidade e expressões. Então, basicamente, eu fiquei quase 50 minutos para dizer para vocês que é biopsicossocial. tudo bem até aqui, gente? Vou dar uma... acho que dá um bom momento para a gente ir para as questõezinhas que eu já vou para outra parte para falar de gênero, de orientação sexual. Oi. Olá. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, todos. Então, Saulo, acho que está tão sensacional que o povo ficou meio... está silencioso, porque quando isso acontece também significa que você prende... está todo mundo muito atento ao que você está falando, né? Eu acho que... difíceis, eu sei também, às vezes eu tento adequar um pouco a linguagem, porque esses estudos biológicos, estrutura genética e tal, são, às vezes, um pouco mais complexos para quem não está tão... Mas desculpa, Alessandra, você estava falando... Não, assim, então, vários elogios à sua aula, excelente, e uma questão, não é? Não sei se é esse o momento, talvez você até vai falar aí na sequência, que a N. Cristina, ela gostaria de saber sobre as definições todas, trans e LGBTQIA+, quando e como usar. Talvez depois, né? Não sei se na sua sequência, assim, a gente tem um público que está bem na ponta, né? São trabalhadores e trabalhadoras lá da... muitos aí de unidades básicas, de serviços variados, tem o pessoal da educação, né? Muitos trabalhadores e trabalhadores da educação, do ativismo. Então, assim, talvez agora, se você também puder, na sequência, fazer... deixar talvez mais concreto e também nas práticas, né? O que que... Aí eu vou te deixar uma pergunta, não precisa responder agora, vai indo, vai articulando com a tua apresentação, mas, assim, o que que você... Eu sei até que você vai falar no final, né? De recomendações, mas, assim, para a gente que está lá recebendo as pessoas, né? Com seus gêneros fluidos, o que que as pessoas podem fazer, podem contribuir nas suas pequenas ações, né? Bom, já vou responder você, porque eu acho que é importante. O pessoal está perguntando também, né, dessa história do que que é LGBTQIA+, as inscrições todas, então, eu já vou explicar. Eu acho que já tinha um... Isso já iria aparecer de alguma forma no curso, mas, gente, LGBTQIA+, é uma sigla, e siglas já são complexas, né? Porque a própria imposição de uma sigla e dizer qual é a sigla oficial já é também fruto de uma disputa de poderes de quem fala o quê, né? Põe o quê, não põe o quê, põe o L, não põe... Então, assim, vocês terem uma ideia da história? Antes era GLS, depois virou GLBT, né? GLS era gay, lésbica e simpatizante. As pessoas que tinham uma simpatia por essa galera, né? Depois veio GLBT, incluíram Bs bissexuais e Ts de travestis transexuais. Depois de GLBT, resolveram, não, ó, essas lésbicas estão sendo invisibilizadas, vamos pôr as lésbicas na frente, por isso que virou LGBT, tá? LGBT. A gente vai olhando para cada vez mais, vem, né? Antes se usava hermafrodita, aí não se usa mais hermafrodita, se usa intersexo para todas as diversidades de corpo, então pessoas que têm pênis e vulva, como eu falei, pessoas que têm, né, outros corpos, eu não tô falando aqui de malformação, não tô falando de anomalias, a gente não usa esses termos, isso é também o olhar da cultura sobre as diferenças corporais e sobre a natureza, tá? Então, são pessoas intersexo e aí ganhou o I, e aí ficou LGBTI. Aí começou a crescer e outras identidades estão aparecendo com pansexuais, pessoas não binárias, esse termo não binário, aí se colocou o mais, tá? LGBTI mais é o que o movimento social usa hoje com mais frequência. Mas por que a gente usa uma sigla maior? Porque internacionalmente também se usa o Q, o A, o P, então o Q é de queer, queer é tipo um xingamento. se eu chamar a Regina de queer, eu tô xingando elas, isso em 1980, né? Quando você xinga, é tipo falar assim, seu veado, sua bichinha, seu queer, tá? Queer não tem uma tradução aqui em português e seria ter relação com todo mundo que não é nem cis, nem hétero, tá bom? Pessoas queer. Tem gente aqui no Brasil que vai falar assim, ah, mas usar queer aqui no Brasil não faz o maior sentido porque é um termo americanizado e a gente fica usando esses termos aí que não fazem sentido no Brasil. Eu acho que, eu não concordo porque se existem pessoas que se identificam como queer aqui no Brasil e existem, por que não colocar a sigla, né? E também tem outra, se é pra tirar termos americanizados, todo mundo tira gay também, porque gay também não tem tradução que a gente usa, né? Afinal, gay é uma palavra inglesa que significa feliz, alegre, e que a gente, pelo uso, usa bastante gay. Ou seja, tem a própria palavra gay estrangeira, exato, Bruno. Então assim, LGBT, já expliquei, Q, de queer e de intersexo e A, de assexuais, pessoas que vão ter menor atração e eu vou trazer aqui pra vocês também um pouquinho sobre a orientação sexual. Na prática, por que a gente precisa saber um pouco sobre o desenvolvimento da identidade de gênero e da orientação sexual, pessoal? Tem que saber porque as dúvidas e as angústias dessas famílias vão atravessar esses conhecimentos. As famílias chegam culpadas, né? A mãe chega culpada, perguntando pra si mesma o que que eu deixei de fazer, o que que eu fiz de errado, porque o meu menininho tá muito feminino, tá muito afeminadinho, tá desmunhecando, eles chegam assim, né? Essa criança tá desmunhecando. E aí vão tentar impor e consolidar determinados comportamentos de gênero nessas crianças, nesses adolescentes, que podem ser bastante violentos. E quando a gente fala, olha, não vai funcionar, já nazistas tentaram, milhões de terapeutas religiosos tentaram fazer cura gay, tentaram fazer cura trans, e se descobriu que nada disso tem efeito, nada funciona, porque tem um aspecto biológico também, não é apenas social, isso diminui bastante a angústia. Quando a gente mostra esses estudos todos, diminui bastante a angústia desses pais, desses familiares, desses cuidadores, desses responsáveis. Então, tem uma utilidade bastante prática, né? Você dá uma explicação que não tem relação com a forma como a pessoa tá cuidando. E outra, a gente também pode, muitas vezes, fazer com que essas pessoas, opa, então não tem a ver comigo, mas vai ter a ver comigo se eu tratar de determinada forma, se eu cuidar e se eu olhar com violência, se eu não aceitar essa diversidade. Vai ter a ver comigo sim, porque aí esses adolescentes, essa criança, vão ter desfechos de saúde mental muito negativos. Então, é nesse sentido, a gente, quando a gente traz com bastante didática que existem fatores para além de fatores ambientais e culturais, isso acalenta, isso deixa bastante, as pessoas ficam mais tranquilas porque tira a culpa, que é o primeiro, um dos primeiros afetos, emoções que essas pessoas têm quando tem crianças e adolescentes que, de alguma forma, conflitam com normas de gênero. Faz sentido? faz sentido, faz sentido sim. Eu sei que tem muitas críticas em relação ao outro extremo que isso pode levar, né, Saulo? Que é a questão do cerebrismo, mas, enfim, eu acho que isso fica, é legal, acho que quando você trouxe de uma forma bem, bem, assim, ampla, eu acho que a gente tem outros pontos de vista e até bem contrários a esse, né, só pontuando que, mas eu acho que na ponta o importante é a escuta, né, quando você diz que a gente é importante a escuta, o nome social, a saber que existem serviços que hoje recebem e fazem diagnóstico e acompanhamento das crianças, dos adolescentes, enfim, acho que isso é, a gente está, tem um avanço muito grande em relação a isso hoje, né, no Brasil. Eu acho, André, como uma pessoa estudiosa, acho que a gente tem que ter humildade de saber que o que a gente sabe hoje pode ser para passado rapidamente, amanhã. E, segundo ponto, eu acho que, assim, quando a gente tenta, eu acho que a gente também, a gente tem que cuidar do lugar de onde a gente fala quando a gente está estudando, porque, por exemplo, eu sou médico, mas eu estudo bastante, eu gosto bastante de preciário, eu gosto bastante de ciências sociais, eu estudo a Eurunk, eu estudo porque não dá para ficar só no lugar do cérebro, do corpo, e ter esse tipo de fala determinista, né, e essencialista também, do que a gente constrói com formas de ser no mundo, e que, e que a gente vai falar com adolescente, e o adolescente fala, gente, isso não faz menor sentido para mim, porque eles nem querem se colocar em caixas mais, e dane-se, né? Então, assim, dentro desse processo todo, eu acho que a gente tem que também olhar, assim, existem diversos estudos sobre questões biológicas, existem diversos estudos sobre fatores sociais, históricos e marcadores sociais, como que a gente integra, porque senão as pessoas ficam estudando dentro das suas casas, e a gente precisa saber conversar, né? Então, Saulo, lá no Instituto de Saúde, como a gente é tudo pesquisador científico, a gente pauta todos os cursos que a gente está nos tops do desenvolvimento da ciência em todas as áreas. Então, por isso, por ser uma informação muito desconhecida, essa questão do biológico, a gente coloca, sim, até porque na linha da psicologia brasileira, né? O que predomina são faculdades, tem boas, mas tem muito ruins, que parte, só fala da palavra sexualidade quando fala, lá no começo, do Freud para lá, e aí, 90%, eu falo isso porque eu dou consultoria em vários estados e municípios, né? Fica achando que é formação familiar que faz o gênero e a expressão e a identidade, etc. Então, é fundamental mesmo a gente fazer e a gente está todos os tops, né? Porque a gente tem os disparadores, né? O pesquisador científico recebe, viu, pessoal? Quando publicam um artigo da nossa área, a gente recebe atualizações. Então, é importante a gente unir todas as áreas, né? De conhecimento para se completar, né? e tirar preconceitos passados. Exato. Eu acho que é isso. Sobre orientação sexual, agora vamos então entrar. Olha, Saulo, só que tem assim, posso só fazer duas aqui do chat? Agora o povo se animou tanto, mas tanto, que ainda é sobre transexualidade, né? A Josiane está dizendo assim, acho sensacional a mudança que vem ocorrendo no CID11 e DSM5TR, não mais transexualismo, mas agora é transexualidade, né, gente? E sim, disforia de gênero. Quer falar um pouco sobre a disforia de gênero? Fala, Josiane, ó, existe uma confusão muito grande, né, em relação a esses códigos diagnósticos CID e DSM e a primeira coisa é transexualidade não é sinônimo de disforia de gênero. Primeira coisa, né? Pessoas trans não são disfóricas de gênero. Pessoas trans são pessoas trans, tá? Agora, existe, por exemplo, o diagnóstico, acho que vale a pena discutir isso, diagnóstico em medicina é uma ferramenta que a gente usa para entender e olhar, identificar determinadas questões que a pessoa pode ter que vão trazer demandas para a saúde. ou seja, a gente faz diagnóstico não só de patologias, mas faz diagnósticos também de saúde. A gente faz diagnóstico, gente, de gravidez. Gravidez requer cuidados em saúde específicos e eu faço um diagnóstico e tem uma CID para gravidez. CID, Código Internacional de Doenças, mas para gravidez lá. Então, gravidez é doença agora? Não, né? CID, na verdade, deveria ser Código Internacional de Diagnósticos, né? Não de doenças. O nome está ruim. Mas dentro dessa questão, na CID, o diagnóstico que ficou para transexuais, pessoas, na verdade, que se identificam com outro gênero que não designado, ficou incongruência de gênero. O que significa incongruência de gênero? Significa pessoas que não se identificam com o gênero designado ao nascimento. São pessoas que estão incongruentes com o gênero que deram para elas quando elas nasceram. Elas estão muito congruentes com o gênero delas. Elas estão incongruentes com o gênero que deram para elas. É importante colocar isso porque incongruência de gênero ficou um termo ruim também. Porque parece que a pessoa trans é incongruente. Existem as congruências e as incongruentes, né? Então, o melhor seria, em vez de fazer um diagnóstico de congruência de gênero, o diagnóstico mais seria útil para a gente e menos patologizante seria demanda por modificações corporais. Qual é o diagnóstico da pessoa? A pessoa tem desejo de modificações corporais. Ah, porque ela é trans, porque ela é não binária? Não interessa como ela se identifica. Ela tem uma demanda para modificação corporal XYZ? Vamos identificar essa demanda. Vamos olhar para essa demanda. Esse diagnóstico já é o diagnóstico que me permite indicar uma modificação corporal como hormonização, como cirurgias. disforia de gênero, Josiane, é um diagnóstico que a gente tem na DSM-5 que é um manual de transtornos mentais, ou seja, disforia de gênero é um transtorno mental. É um sofrimento importante, é um sofrimento com prejuízos socio-ocupacionais em decorrência da incongruência de gênero. Ou seja, pessoas trans que sofrem por serem trans ou que sofrem e têm desconforto importante com o seu corpo. Também critico esse diagnóstico de disforia de gênero porque, veja, disforia de gênero tem pessoas trans, então, que vão ter disforia de gênero e tem pessoas trans que não terão disforia de gênero. E aí, olha como é confuso porque tem gente que acredita que a pessoa trans, ah, agora deixou de ser transexualismo, agora é disforia de gênero. Não, não é disforia de gênero. Disforia de gênero é um diagnóstico que você pode fazer numa pessoa trans. E eu também critico esse diagnóstico porque, por que a gente precisa de um termo, gente? Pro sofrimento da pessoa trans. Então, vamos criar termos pro sofrimento de todo mundo. Vamos criar disforia de orientação sexual pro gay que não se assume. Vamos criar disforia de barriguinha porque eu tenho barriga, eu não gosto da minha barriga, eu tenho disforia de barriga. Vamos criar disforia de estatura, a disforia de idade, eu fiquei velho, não me aceito porque eu tô velho. Disforias. Eu, como psiquiatra, preciso nomear todos os sofrimentos na exaulação, a pessoa trans, a pessoa ainda tá precisando nomear. E eu acredito, ou advogo, ou luto, ou o que eu puder fazer pra tirar esse diagnóstico da DSM. A gente não precisa desse diagnóstico da DSM-5. Também porque no Brasil a gente nem usa a DSM-5 pra caracterizar o diagnóstico, a gente usa SID só. Mas é lógico que nos estudos, nas pesquisas, vocês vão ver bastante da DSM também. Então, é um pouco isso. Foge um pouquinho do que eu ia falar aqui, porque é um outro tema até de questões diagnósticas, mas acho importante falar. Qual que era a outra pergunta? Chegou. Mais uma, então, acho que depois você já vai passar pra questão da orientação sexual. sexual, né? Então, agora o povo se animou e... Estive recentemente em um evento, e essa foi a Mônica Sofia. Estive recentemente em um evento em que um psiquiatra fez afirmações difíceis sobre a questão de hormônios e cirurgias. Uma fala de uma posição de autoridade que dificultou um pouco depois a compreensão sobre o assunto. Qual a questão da psicanálise com a transgeneridade? Essa dá uma aula... Rebate. Eu acho, Sandra, que tá fugindo do assunto, né? Então, vamos, acho que tem o tempo da aula, que tem 20 minutos pro Saulo voltar à questão da orientação. Então, é bom a gente retomar. E aí, quem sabe, mais pra frente, nós temos várias linhas de psicologia que a gente pode apresentar cursos. Só que lá no Instituto de Saúde a gente só dá curso com validação científica. Tá bom? Porque é uma questão da instituição. Então, acho que é importante a gente voltar aqui pro Saulo. Rapidamente, pra gente já voltar, já vou responder rapidamente e vou voltar. Se você tiver alguma indicação de leitura, Saulo, sobre isso, pra... Existe uma questão que é importante quando a gente vai falar de saúde em geral, que é o que a gente chama de biopoder. E biopoder psiquiátrico, gente, é um dos mais nefastos, porque é isso. O psiquiatra tem esse lugar de, às vezes, colocar na sociedade de internar alguém sem a pessoa querer, né? A gente, às vezes, faz isso porque a gente avalia que a pessoa não tem crítica e precisa internar porque ela tá psicótica, porque ela tá se machucando. Mas, também, quando a pessoa tá numa posição de autoridade dessas, né, ela pode falar muita besteira se ela tiver dentro dessa atividade, se ela não tiver estudado o suficiente. E fala como... E se embasa em teorias que já são muito ultrapassadas, tá? Então, tem que tomar bastante cuidado mesmo. Eu não vou comentar na psicanálise porque eu não sou psicanalista e eu acho que tem outras pessoas melhores do que eu pra comentar. Vamos falar da orientação sexual, gente. O que é o conceito de orientação sexual? É a tendência persistente de sentir ou não atração sexual, fantasias, desejos e se relacionar sexualmente com uma determinada parceria, tá? Tem três componentes aqui. A identidade sexual, que é o que você diz de você mesmo, né? A minha identidade é tal. A atração romântica e sexual que você sente. Eu coloquei aqui a atração romântica também, né? Porque muita gente às vezes coloca orientação como orientação afetiva ou sexual e já engloba, mas tem gente que vai separar orientação afetiva ou orientação romântica da orientação sexual. E o comportamento sexual, o gênero, o sexo, das parcerias sexuais. Outra mesma pergunta, né? Então, é biológico? Então, se é uma expressão da natureza, então não dá pra modificar ou dá? Então, vamos modificar? Vamos lá fazer uma cirurgia no cérebro das pessoas pra modificar esse cérebro se tiver no cérebro, né? Ou é cultural? Então, é influência do ambiente, das experiências? Dá pra gente corrigir por terapia? Vamos fazer terapia nesse povo, né? A gente deveria fazer isso? E aí a gente vem, né? Com essas tentativas de terapia reparativa, que são, vou curar gay, né? Ou reparar a pessoa pra poder voltar voltar a ser normal dentro da sociedade, que é ser heterossexual, né? E aí a gente tem palestras pra prevenir, reveter homossexualidade. Nós existimos, diz a fundadora do movimento Ex-Gays do Brasil. E aí? Existe ex-gay? Existe ex-lésbica? É uma pergunta complexa, né? Se a gente for pensar, se as pessoas estão dizendo que existem, gente, quem somos nós pra dizer que não existem? As pessoas existem, né? Nós existimos, olha lá lá. Então existem ex-gays. Agora, do ponto de vista, se a gente for olhar com um olhar um pouco mais aprofundado, talvez essas pessoas sejam bissexuais e que conseguem, né, direcionar a sua sexualidade pra um outro lugar. Se a pessoa tem, né, algum tipo de atração, ela vai negar essa atração. Se ela tem atração por homens e mulheres, por exemplo, ela vai negar essa atração por homens. Agora eu gosto só de mulheres. Só que ela tem que ter essa atração por mulheres também, né? Pra se dizer ex-gay. Eu, por exemplo, sou um gay da gema. Eu nunca tive a menor atração por mulheres. E eu acho, gente, que a orientação sexual tem muito mais... Tem muito mais relação, né, com... Tem muito mais a ver com o que a gente não consegue do que com o que a gente consegue. Tem gente que consegue e se sente atraído por todo mundo. Tem gente que não. E que por mais que você tente, ou por mais que eu tenha tentado, por mais que tenham tentado, não, só, ó, aquela menina... Não. Não bate, né? Mesma coisa com as pessoas assexuais também não batem, não sentem atração. Até o presidente das Filipinas se declaram ex-gay, afirmando, mulheres me curaram. Veja só, né? Então, dá pra você se curar com mulheres. E aí, tem essa ideia aí de que dá pra ter uma terapia que vai fazer as pessoas se curarem. Se vocês colocarem terapia reparativa na internet, vocês ainda vão encontrar sites em geral religiosos, tá? Com alguma coisa lá religiosa pra as pessoas se curarem dessa... desse desvio que é ser gay. Kinsey, quando foi estudar, lá em 1960, 70, ele já viu que, opa, ele não queria saber se as pessoas eram gays ou lésbicas. Ele tava perguntando no estudo dele, com um monte de gente, com que frequência você transou com pessoas do mesmo gênero que o seu, pessoas de outro gênero que o seu? E ele descobriu que 50% era heterossexual exclusivo. Ou seja, no último ano, só teve comportamento heterossexual exclusivo. 4% só teve comportamento homossexual. E os outros 46, gente, se dispersou entre predomínio hétero e homoincidental, predomínio homo e heterossexual. ele criou uma escala de 15, né? Opa, eu sou mais homo e eventualmente eu curto transar com mulheres ou com homens. E assim por diante. Mesma coisa a orientação sexual em relação à identidade de gênero em termos de a gente pensar que também tem aspectos biopsicos sociais. Só que a orientação sexual é estudada um pouco há mais tempo. Então a gente tem mais estudos até de fatores biológicos, mas vejam só. A cultura, eu falei um pouco da Paula Dittara, Silvete Montilla, ela tem atrás essa ideia da drag, né? E drag é... Drag é gay? Drag é trans? Não, gente. Drag é uma performance. É uma vivência. Drag é uma performance. Enquanto ser trans é uma vivência. É diferente. mas dentro da cultura gay a gente tem muito, né? A performance drag. E a gente tem dentro da desenvolvimento da orientação sexual, gente, porque o que a gente está pensando em cultura aqui? Eu acho que é importante olhar para vocês para fazer isso. Por muito tempo, tá? A psicologia trouxe um conceito, tá bom? Inclusive Freud dizia, todo mundo era bissexual, mas o Freud construiu uma noção de desenvolvimento de orientação sexual de que existe a linha que é heterossexual e tem a fase homossexual e o homossexual ele parou na fase homossexual. Ou seja, o homossexual de alguma forma ele se desviou do esperado que era ser heterossexual, né? Como que é pensar nisso, gente? É já um olhar um pouco patologizante sobre a homossexualidade e várias pessoas vão criticar esse olhar também, tá? Como que a gente olha para pessoas e a psicologia que por muito tempo desses estudos de psicanálise e psicologia trouxeram conceitos como a pessoa homossexual por conta da ausência de um pai ou uma mãe superprotetora, né? E essa mãe superprotetora fez essa pessoa começar ou ela se colou na mãe e quer virar um pai e aí, portanto, ele quer virar o pai ele quer transar com o pai então as pessoas começaram a elucubrar e trouxeram o quê? Culpa para esses pais e quando esses pais sentem culpados eles precisam fazer o quê? Modificar esses filhos um filho de pessoal ainda que é feminado que é gay faz esse pai ter a sua sexualidade questionada as pessoas vão perguntar para esse pai ué, se não é homem é suficiente você não ensinou ele a ser homem? E muitas vezes esse cara para reforçar que é homem precisa bater nesse filho ou abandonar esse filho ou pôr esse filho para fora para poder proteger a sua própria masculinidade e heterossexualidade que está sendo colocada à prova por conta da existência de um filho que é gay da existência de um filho que rompe ou conflita com essas questões de gênero Olha o que Royal College of Psychiatrists que é a principal o colégio de psiquiatras lá da Inglaterra disse em 2007 apesar de quase um século de especulação psicanalítica e psicológica não há nenhuma evidência substantiva para apoiar a sugestão de que a natureza da criação dos filhos ou que as primeiras experiências da infância desempenham qualquer papel na formação da orientação fundamental de uma pessoa hétero ou homo parece que a orientação sexual de natureza biológica é determinada por uma complexa interação de fatores genéticos e do ambiente uterino precoce e orientação sexual não é portanto uma escolha nossa mas será que a orientação sexual é só de assim é uma fala bastante contundente né por um ponto aí biológico quais são esses fatores biológicos que o Royal College está se posicionando está se colocando tá tem cada vez mais evidência de que a orientação sexual sofre influência nas primeiras semanas de desenvolvimento dentro do processo embrionário por meio da interação da genética com hormônios gonadais e isso está envolvido na expressão de um determinado também do fenótipo cerebral mesmo identificação por identidade de gênero tem por orientação sexual tá com estudos bem recentes aqui ó quais fatores genéticos tem estudos por exemplo mostra entre aqueles gêmeos né desigóticos se um deles é gay ou seja são os diferentes o outro tem 22% de possibilidade de também ser para os idênticos a probabilidade sobe para 52% isso aqui pessoal é evidência suficiente para a gente dizer com total certeza de que existem fatores genéticos relacionados de orientação sexual relacionados a sua capacidade ou não de sentir atração por determinadas pessoas ou determinados fenótipos em 2019 fizeram um estudo com um monte de gente ó descobriu que não tem apenas um gênero mas diversos gêneros diversos lotes que a gente chama espalhados pelo genoma todo 40% da variação de orientação sexual dos homens cis ter uma influência genética e 20% das mulheres cis ou seja também tem uma diferença na influência genética quando a gente vai pensar em corpos diferentes tá bom outros fatores ó de hormônios dentro do útero quando a gente tem mais testosterona né a pessoa vai ter uma dominância do hemicélio direito entre homens cis tem mais canhoto em comparação com mulheres cis a gente sabe homens cis tem mais canhoto entre mulheres cis lésbicas e bissexuais também tem uma relação canhoto-destro semelhante a homens trans perdão homens heterossexuais então homens cis hétero o que eu tô dizendo mulher cis lésbica mulher bissexual tem mais canhota em relação a destro e é semelhante a homens hétero homens cis gays são similares a mulheres hétero nessa relação canhoto-destro por conta de uma diferença de dominância de hemisfério direito esse estudo aqui é um dos mais polêmicos da aula esses estudos que remetem a Lombroso não sei se vocês sabem quem era Lombroso Lombroso era um cara que tentava descobrir fatores para descobrir se a pessoa era psicopata se era do mal ou não olhando para o rosto em determinadas partes do corpo que são o que a gente chama de marcadores biológicos só que a gente sabe que existem alguns marcadores biológicos relacionados a talvez porque esses estudos eles também são questionados apesar de sair um estudo bem recente que trouxe um pouco mais de base para esses marcadores que está dizendo o seguinte se a orientação sexual tem relação com níveis hormonais nesse cérebro dentro do útero esses níveis hormonais também vão influenciar em outras partes do corpo será que a gente consegue achar com maior frequência determinadas partes do corpo em homossexuais em comparação com heterossexuais esses marcadores então estão associados a níveis de estrógenos e testosterona no período pré-natal aí um dos estudos que apareceram vou mostrar para vocês aqui foi que a gente sabe gente que o segundo e o quarto dedo estão influenciados por testosterona e estrógeno no período embrionário né o tamanho do segundo e do quarto dedo tem relação com quantidade de testosterona e estrógeno e aí se estudou então vamos tentar descobrir essa relação de segundo e quarto dedo e descobriram o que pessoas tá que são mais expostas a estrógeno tem o segundo dedo maior que o quarto dedo homens gays mão direita homens gays esse é o momento da aula Regina que está todo mundo olhando para a mão quer olhar para a mão da criança para ver se é gay ou não são essas coisas e a gente está falando aqui de probabilidades tá bom probabilidade gente não significa nada de determinação de nada tá bom mas é isso segundo dedo ele é maior que o quarto dedo em homens homossexuais o meu é bem maior vocês podem ver em homens heterossexuais em geral o quarto dele é maior que o segundo dedo ah mas o meu dedo é igual e agora gente isso aí é uma seara não dá para você dizer nada olhando para os dedos é um estudo que mostrou o efeito de marcador biológico mas também estudaram o redemoinho do cabelo então homossexuais tem com maior frequência o redemoinho do cabelo horário anti-horário saiu um estudo mas olha isso é um ponto aqui que é um ponto importante tá tem um aplicativo gente isso saiu uns oito anos atrás e não permitiu esse aplicativo de continuar os estudos e então fecharam os estudos com o aplicativo porque a gente tem aí muitos países que tornam um crime ser homossexual ser gay mas o aplicativo gente de oito anos atrás é um aplicativo que tentava descobrir se a pessoa era gay ou não só com foto de face ensinaram o aplicativo com várias pessoas que se diziam gays né ó gay e o aplicativo ele media as várias distâncias entre nariz e orelha nariz e boca nariz e olhos e essas distâncias também tem relação com níveis de estrógenos e testosterona intraútero né colocaram várias fotos e aí depois colocava uma foto de alguém e perguntava pro aplicativo é gay é hétero e aí o aplicativo pessoal acertava em 90% das vezes imagina só é o típico gay dark que a gente já nasceu com né mas aplicativo ensinaram gay dark o aplicativo se é real se é verdade é mas veja só a dificuldade de você poder ter uma inteligência artificial que começa a identificar essas pessoas que são héteros gays lésbicas complicado enfim tem também estudos marcadores biológicos digitais a pessoa foi estudando tem estudos de epigenética gente pra complicar quando a gente fala de biologia esqueça a biologia que vocês estudaram na escola porque biologia não é isso biologia não é fim não é meio biologia é só tipo o mapa do Waze pensa no mapa do Waze todo mundo sabe o que é Waze né naquele aplicativo que a gente usa pra se direcionar ninguém mais sabe o nome de nenhuma roupa as do Waze é o mapa de Waze você vai usar esse código genético dependendo de como que tá o dia a genética tem partes do nosso código genético gente que a gente nunca vai ler que a gente nunca vai usar e tem partes que são utilizadas dependendo de fatores ambientais que é o que a gente vai chamar de epigenéticas ou seja são variações resultantes existem variações resultantes do ambiente interuterino que vai provocar também efeitos aí na orientação sexual por exemplo o efeito de nível de hormônios androgênicos em fetos XX pessoinhas mulheres cis que tem hiperplasia adrenal congênita que é uma condição que aumenta bastante testosterona tem muito maior frequência de comportamento e fantasia homossexual ou seja essa testosterona aumenta muito mais a chance dessa mulher cis ter algum pensamento alguma fantasia homossexual essa testosterona veja dentro do útero tá fora do útero já não faz menor efeito que já formou o cérebro tá bom já diferenciou também então existem diferenças aqui e também tem uns estudos bem mais recentes que vão trazendo uma perspectiva de uma produção materna de anticorpos direcionados a cromossom Y depois de gestações de filhos XY como se fosse uma resposta imune materna ou seja muitas pessoinhas XY que a gente considera sexo masculino os próximos que vão chegando que são XY vão sofrer algum tipo de resposta imune e que vão ter uma diferenciação sexual cerebral e ter uma maior chance de serem gays tem estudo que mostra que existe uma grande maior chance de uma pessoa ir a nascer gay se ela tem vários outros irmãos mais velhos meninos tá bom enfim né mas o que é biologia a que interessa pra biologia ter pessoas homossexuais gente a própria Rita Lee diz né controle populacional tá tudo bem precisamos também quando a gente fala de aspectos psicossociais gente a gente precisa pensar que existem diferenças aí na em culturas as pessoas homossexuais podem passar por uma fase inicial de confusão porque a cultura toda tá dizendo você tem seta e aí a pessoa pode passar uma fase de confusão de tentar não tô sentindo o que tá todo mundo sentindo tá diferente comigo pode querer comprar as identidades chega um momento que pode começar a sentir e perceber essas atrações e perceber e tolerar ou aceitar né dependendo do lugar onde a pessoa tá se ela for muito reprimida ou não quanto mais reprimida ela este for né quanto mais vergonha ela prender por conta da orientação sexual em geral maior o orgulho que precisa ter né então essa fase de orgulho gente eu lembro da minha fase de orgulho que era um período da minha vida em tudo era gay 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 eu falava só disso gay 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 porque eu sou gay 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 era uma coisa assim né muito importante até chegar um momento que você entra numa fase síntese que é tá sou gay além de todas as outras coisas e não faz não tem mais um posto hierárquico assim nossa é o gay que faz não é simplesmente mais um aspecto de você mesmo da sua identidade então a gente teria aí né e eu tô usando esse termo capacidade com cuidado também porque não tem nada de bom ou ruim ter ou não ter essa capacidade tá a gente tem uma capacidade de estabelecer uma atração afetiva ou sexual por determinados gêneros por determinados componentes relacionados a corpo por determinados componentes não relacionados a corpo por exemplo inteligência né a gente não tem atração só por corpo a gente tem atração por inteligência por a forma como a pessoa lidou com a gente se a pessoa é charmosa ou não enfim tem uma capacidade que pode estar consciente ou inconsciente e isso aqui gente pode vir à tona a depender de diversos fatores né e experiências da pessoa pessoa tava falando com uma a prima do meu marido que chegou e falou pra mim assim nossa tava 30 anos casada ela tem 52 anos tava 30 anos casada e agora me apaixonei por uma mulher e agora virei lésbica né virei lésbica aí perguntei pra ela mas você sempre se sentia atração por homens eu tinha mas hoje eu não me vejo mais transando com homens só com mulheres virei lésbica aí eu perguntei pra ela assim ok você virou lésbica é lésbica mas existe uma possibilidade de você ser bissexual porque bissexuais em geral são pessoas sentindo atração né ou sentindo atração nunca tinha pensado nisso é não acho que eu sou bi porque por mais que eu não sinta atração por homens eu já senti né é veja eu que vou dizer com a orientação sexual dela ela que vai dizer né mas o que tá consciente ou não pode depender de experiências nossas se você tá consciente ou não você pode ter um comportamento sexual relacionado a essa capacidade ou não também então onde é que tá a escolha que a escolha tá aqui gente eu posso escolher me relacionar ou não eu não tenho muita escolha se você tá consciente uma vez que fica consciente eu não consigo tirar da minha consciência não consigo esquecer que eu senti atração por aquele moleque por um determinado ator no filme na novela e isso tudo vai culminar na identidade sexual né o que a gente diz aí da gente mesmo Regina são dez e meia posso passar cinco minutinhos pra finalizar rapidinho juro cinco minutos posso você deixa não falou nada então vou deixar tudo bem não pode sim tava ligando o microfone deixou gente o que que são identidades sexuais gente é o que a gente diz da gente mesmo em relação que a gente sente né isso lógico tem vários fatores aí são completamente culturais então eu posso me dizer homossexual se eu tô nos Estados Unidos homossexual é um xingamento tá homossexual homo é um xingamento que você não usa eu posso me dizer gay eu posso me dizer homem que faz sexo com homem eu posso me dizer bicha e bicha é diferente de gay bicha é um xingamento que me chamaram a vida toda e se eu falo sou bicha eu tô dizendo que eu empoderei esse lugar né opa agora é empoderamento sou bicha mesmo com orgulho sou bicha sou viado sou gay discreto fora do meio tem gente que se escreve assim em alguns aplicativos né passiva poc pan passiva até a morte bicha biché rima lelelezésima urso bear que são identidades relacionadas a orientação sexual percebe e tem mais a ver com o corpo né e com o tipo corporal aí lontra que são as pessoinhas mais magras e peludas twink que são as pessoinhas jovens chubby que são as pessoas gordinhas wolf que são as pessoas que parecem lobos de tanto pelo e aí por isso é cultura gente né falando de cultura gay falar de cultura lésbica tem homossexual tem a lésbica mulher que faz sexo com mulher gay gay é muitas mulheres lésbicas se referem com o termo gay também tá e fica aqui a questão né poxa gay já tá super inflacionada na sigla né tudo é pra gay todo o marketing o capitalismo só pensa em gays gay e as mulheres vão se chamar de gays também mas fica aí né um ponto pra pensar sapata caminhoneira dyke entendida girina butt fême batom lésbica bi e diversos termos pra identidades sexuais entre mulheres e também vai ter relação por exemplo butt fême butt é mais caminhoneira mais masculina fêmea mais delicadinha mais princesa tá tem outras identidades sexuais como demissexual pessoas que não são capazes de sentir uma conexão sexual com alguém até que sinta uma conexão romântica com essa pessoa demiromântico né que não pode sentir atração romântica a menos que já tenha formado uma forte ligação emocional com essa pessoa biromântico autossexual pessoa que prefere fazer sexo consigo mesmo hominissexual sentir uma quantidade igual de atração pra todos os gêneros sapiossexual pessoa que sente atraída pela inteligência de alguém e as pessoas vão criando termos pra diversas inúmeras identidades sexuais tem até litsexualidade são pessoas que sentem atração sexual por outras sem a necessidade de serem correspondidas tem inveja dessas aí gente tem um site em que você vai ter milhões de bandeirinhas com milhões de orientações de identidades sexuais quadrifluxo poli polifluxo procu pré pomo novi novo mud pan hominigay não femme não mulher não man nébula o site é esse aqui orientando.org tem umas listas de orientações sexuais tem também listas de identidade de gênero vale a pena olhar porque é isso isso é cultura e as pessoas dizem que elas querem delas mesmas se ela se identifica de tal forma e alguém entende essa identidade né se tem uma correlação aí com o social por que não mas tem umas identidades que são bem homofóbicas por exemplo góis olha só gente que vai se dizer góis são pessoas tipo gays só que tiram o A do anal porque pros góis os gays patentearam o Q né e portanto todos os gays fazem sexo anal e os góis fazem tudo o que os gays fazem menos o anal eles colocaram um zero aqui pra eliminar o anal eles se beijam bromance são tipo héteros que se pegam e se beijam e se chupam e tudo bem porque são não são gays são héteros hétero flexíveis aí você vai ter hétero queer high sexual que são pessoas que só sentem atração quando estão bêbadas quando fumam maconha quando usam substâncias e aí de repente manifesta essa atração né pra concluir último slide gente então tô trazendo aqui que tanto identidade de gênero e a orientação sexual é uma correlação com hormônios dentro do útero genética estrutura cerebral comportamento humano fator psicológico ambiental e sociopolítico porque nós somos quem a gente diz que a gente é e como a gente se mostra pro mundo também tá bom? ó 10 e 35 prometi Saulo eu vou só então finalizar Saulo oi 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 em várias situações somos limitados enquadrados como a sociedade o sistema deseja somos diversos em uma diversidade sem fim qual o caminho para desbravar a normativa imposta pela sociedade e dar consideração representação a cada pessoa é e tem e tem umas pessoas querendo muito o seu e-mail se você tiver um e-mail de contato coloquei lá sbciasca arroba gmail ponto com ah tá bom mas eu gostei da ideia da verdade Regina muita palavra internacional né é porque é mais fácil de encontrar na internet muitas vezes do que os termos do sertão mas eu vou pesquisar fica a dica para mim vou pesquisar e vou colocar nessa aula obrigado Regina brigadão boa bem então tá então o Eder fez esse comentário que eu acho muito legal essa pergunta fica no ar aí porque desculpa tem uma pergunta do Eder né boa em várias situações são limitadas enquanto a sociedade e o sistema deseja gente qual o caminho para desbravar a normativa imposta quem sou eu para dizer qual o caminho né eu acho que cada pessoa tem o seu caminho não é o caminho do homem branco cis gay psiquiatra né de classe média de São Paulo é o caminho que for porque gente falar assim gente você tem que se aceitar tem que revelar sua orientação sexual e dizer para todo mundo sair do armário existem pessoas que estão muito vulneráveis existem pessoas que precisam sair dessa família ficar independentes antes de sofrerem violências a gente não pode dizer que o nosso caminho funciona para o outro você acha que o caminho gente é falar menos escutar mais escutar assim ó ouvir quais são as circunstâncias que a pessoa está passando né enquanto profissional da saúde não ficar lá impondo o que eu penso entender muito o que a pessoa diz dela mesma compreender muito de onde ela vem para falar isso porque que ela está dizendo isso dela mesma e tentar através dessa escuta que a gente chama de qualificada ajudar acolher achar caminho junto tá bom não passar o caminho para a pessoa né sim então tem só elogios muitos elogios muitos agradecimentos para você sobre seu trabalho sua aula sua exposição e a gente vai dar um intervalo de 10 minutos para depois o Jefferson também vai vir aí com uma pauta muito interessante tá gente daqui a 10 minutos a gente volta tchau muito obrigada um beijo pessoal tudo de bom obrigada tchau tchau Regina tudo bom espera aí só um pouquinho tá fala no celular tá bom não eu prefiro falar aqui mesmo o Jefferson tá com o celular dele travando ele não tá conseguindo colocar a aula pelo celular que ele não tá conseguindo fala pra ele que eu ponho tem como mandar eu tô te mandando a aula dele tá que ele acabou de me mandar tá bom obrigada apresenta ele tá quando antes começar tá bom você não quer apresentar você pode apresentar não pode ser não é melhor você apresentar tá bom tá bom melhor tá obrigada Regina e a Sandra Vilches faz a mediação tá obrigada obrigada mesmo um beijo então manda pra mim a apresentação dele tá Ana tchau Legenda Adriana Zanotto 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 E é muito possível conseguir ampliar isso com tecnologias e com a Ana e a equipe que seja contido em relação em relação em relação e a gente não olha, a gente não olha e tentou sempre produzir isso, tentou sempre como essa, como é que a parceria entre os diversos serviços pode existir, né? e a gente produzir, né? mas enquanto eu estava, né? sendo construída, né? nessa parceria, né? e o conhecimento da rede, né? Então, a escola acionando, né? com a escola, tem que chegar, né? prevenir, né? foi de um contato foi de uma unidade básica, né? e foram eles, né? e os profissionais que foram responsáveis por gerentes, né? super, né? tem um material muito bacana, né? tá aqui, né? assim, né? as aulas, né? vão, né? o zap, né? analisou, né? também, que é, né? e, né? a gente está, né? e, né? e, né? é, né? é, assim, eu, né? eu, né? sobre os encaminho, né? que o encaminho, né? era para os serviço, né? HIV, né? é, né? e, né? é, né? e, né? era, né? também, né? e, né? e, né? e, né? e, né? e, né? então, né? e, né? tá, tá? e, né? tá, né?